Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno que está assistindo esta videoaula. Hoje vamos dar início à aula 2 da semana 7 das atividades de matemática. Então, deixa aí já pronto o seu EMAI, o seu caderno de matemática, o seu estojo, que já já a gente vai começar a nossa atividade. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho da nossa história. Então agora é a hora da história. Esta história vem do mar. Texto de Anne Moraes, ilustrações Daniel Dias. Peixinho é um peixe, um peixe encantado, passeia pelas ondas, ondas do mar salgado. Peixinho é um peixe pequeno, de escamas coloridas, lilás, azul, vermelho, de cores muito vivas. No fundo do mar tem um reino encantado, com lindos tesouros, por ele bem guardados. Peixinho é um guardião da linda sereia, que vive em uma concha e seu longo cabelo penteia. Ali, mais adiante, mora o cavalo marinho, que desfila pelas ondas, tratando a todos com carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito grato, não há de que. Peixinho é amigo da estrela do mar, contadora de histórias, histórias do fundo do mar. Conta, conta, estrelinhas, histórias de pescador. De barco que virou, encontrando a sereia linda. Essa pequena sereia, nadando tão bela e faceira, é também uma menina. Gosta de vestidos rendados, de doces caramelados, de coloridos laços de fita. Mas, essa é outra história, das histórias que vem do mar, quem quiser que conte outra, vou agora terminar. Meu peixinho, minha sereia, agradeço pelo passeio. Quem também ser amigo, amigo da natureza, do mar, de todas as águas, do reino encantado e suas belezas. Para darmos início a essa nossa atividade, vamos retomar a imagem da atividade anterior. Como vocês indicariam a localização do banco se seu ponto inicial fosse a escola? Olhando o desenho no mapa, em qual lado está localizado a padaria? Tendo a escola como referência, em qual lado está localizado o hospital? Tendo o banco como referência, em qual lado está o museu? Agora, usando a padaria como referência, em qual lado está a igreja? Registre, em seu caderno, essas respostas e não esqueça de colocar a data nesta atividade. Agora, vamos para a página 40 do livro EMAI. Atividade 7.2 Para fazer essa atividade, você vai precisar analisar o mapa da aula anterior. Agora, juntos, vamos ler as duas propostas. Pedro quer ir à padaria. Como ele pode chegar lá saindo da escola? Proposta 1. Encontrará a padaria. Proposta 2. Júlio fala que é melhor seguir a própria rua da escola. Passando pela igreja, virando à esquerda e depois até a padaria. Agora, vocês irão responder as questões A, B e C. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com o seu professor ou com a sua professora pelos canais de comunicação que eles disponibilizaram. Espero vocês amanhã. Um beijo e até logo!